Malandro A nossa comunidade não deixa que o salário de miséria mate de fome os filhos da gente Você dá leite pras crianças, remédio pra quem está doente e comida pros mais carentes Ainda dá uma segurança total, aquilo que a favela nunca teve que é assistência social de galá Ainda dá segurança total, aquilo que a favela nunca teve que é assistência social Parabéns bom malandro Malandro, você toma conta da parteira, porque você me espanta fera e briga só pra mais gente Porque você é um malandro consciente, porque você é um malandro consciente A comunidade pede a Deus que ilumine os teus caminhos Não deixe o inimigo te alcançar E você fique esperto com os olhos bem abertos Pra quando o traíra chegar Porque o safado só sabe fazer covardia Ele come no prato contigo, vê o teu contato e depois denuncia, olha aí Cuidado malandro Malandro, você toma conta da parteira, é você que espanta fera e briga só pra mais gente Porque você é um malandro consciente Porque você é um malandro consciente Você ajuda a nossa comunidade Não deixa de salário de miséria, mate de fome os filhos da gente Você dá leite pras crianças, remédio pra quem está doente E comida pros mais carentes Ainda dá uma segurança total Aquilo que a favela nunca teve que é assistência social Vou dizer que ele ainda dá uma segurança total Aquilo que a favela nunca teve que é assistência social Olha aí Adivinei 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 Obrigado.